Fala, Baqueirama! Mais um vídeo aqui no canal. Você que tá chegando agora, se inscreva por gentilha, tá bom? E você que já é inscrito, verifique o sininho de notificações pra receber novidade aqui no canal, beleza? Vamos curtir o vídeo e solta a vinheta! Os homens não tavam até na morrada Eu implorei pra matar a madrônia E esse cara solteira, cara solteira, pode eu implorei pra matar Me manda embora, seu preço na sua vida, essa verdade provisória Eu tenho que me aceitar, vou matar O início, foi assim, 10 minutos não terminado Quando eu vi o seu maldo, não precisa ler O sábio foi eu, que terminou e tentou lavar na esfera Não lembro o final, só ia pra onde ela tava Cada vez que um rosto que eu tava, o cadáver morria de raiva E ela tava, as lindas, cada vez que eu olhava O ciúme não tava até, tava dando porrada Eu implorei pra matar E ela me manda unha E isso que eu tava solteira, tava solteira, porra nenhuma Florei pra matar Me manda embora, seu preço na sua vida, essa verdade provisória Eu tenho que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, filha, irmão Chama Mas eu tenho que me aceitar de volta Meu parceiro Henrique Juliano Que bola na bichinha essa Meu parceiro Camarão Meu parceiro Diego Meu parceiro Jean Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto E foi adeus pra nunca mais Ai, eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Elo, tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou parcela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Elo, tô sem limite pra beber Iê, iê Vou parcela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto Foi adeus E nunca mais Ai, eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou parcela em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou parcela em doze latas Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco É, tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou parcela em doze latas Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco É, tô sem limite pra beber Iê, iê Vem Vem, avião Ela deixou meu cartão Ela, graças a Deus Vem Ela é da beira-mar E eu periferia Sou trabalhador Ela é patricinha Mundos diferentes Mas vai entender Ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 iê O produtor DJ Ele vai ter É um bebê Iê, 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 iê Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Meu amigo Mário Queiroz Tamo junto Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu Vai, vai, vai Chama Chama Alô, tutu de lá em custódia Ela é da beira-mar E eu periferia Sou caba Ela tem pra te Mundos em pé Alô, gelvão de chefão Alô, minha tocha Um beijão Aí começa a dizer Vai Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê? Olha que eu não Só um kitnet Olha do meu Olha que eu não Tenho carro, não Só um kitnet Ei, ei, ei Bora, meu DJ Alô, Yuri do Paredão Homem do Jonas Esticado Pedro Belo, meu vaqueiro Bob Leão Vamos juntos Vai Iê, iê Gravando aí, viu Doutrade Caio da Mídia Caça, briga, toma E agora passa Eu queria te entender Na boa Faz o que quer e o que não quer Até que assunto nada vem Você quer me provocar Quer me fazer ciúme Até de graça Eu não soube retocar Mas eu vou buscar Aquilo que você mais gosta E hoje você vai se sentir, velho Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar E hoje Só pra camela Arrubar toda a cabeça No rumo do seu prago Hoje eu ando nele Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Eu tô pegando Tô pegando Tô pegando, safadão Até que assunto nada vem Você quer me provocar Que eu me faz ciúme Até de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta E hoje Você vai se sentir, velho Que eu quero passar A raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar E hoje Só pra camela Arrubar toda a cabeça No rumo do seu prago Hoje eu ando nele Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Estão É Só pra caramba Tá ensaiando, vai Eu tô com tudo, viu? Joga pra cima Ai, pai, para Vocês na davela Que movimento 福 glora Ai, pai, para Você na davela E as vidas jogam E a brinde fechada e o bom balança E a brinde fechada e o bom balança A brinde fechada e o bom balança A brinde fechada e o bom balança E vai tudo gravado e o bom balança Eu tô com a animação E o bom balança Dança nessa música Puxa, puxa, puxa Eu quero ver E eu vou, deixa eu ver Abrindo e fechando E eu vou balançando Abrindo e fechando E eu vou balançando E abrindo e fechando E eu vou balançando E abrindo e fechando Vamos solta, vamos solta Chupou Barreira, produção Botei a minha roupa pra te ver Os meus efeitos Exagerei no pé com o prato personal Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E eu vou cacau Mas o coração britou pro cima Agora vem a poxa dela Que ela é uma boa menina Vamos rolar O ar que eu peço Aquele rio do bom A dança não merece Tirar seu padrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos rolar O ar que eu peço Aquele rio do bom A dança não merece Tirar seu padrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E aí Se o nosso primeiro encontro Eu sempre fiz um reponto É que piano e chão Caixa cobre O ar que eu fui Daniel, bora a gira O ar que eu fico Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas seu coração gritou Por cima Mas na fé A poxa dela Que ela é uma boa menina Vamos rolar O ar que eu peço Aquele rio do bom A dança não merece Tirar seu padrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos rolar O ar que eu peço Aquele rio do bom A dança não merece Tirar seu padrão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E aí Se o nosso primeiro encontro Eu te vejo Se pronto Você quer ganhar prazer Tá, major Campeão Se a chamada e tá sendo caminhada Para cá Você tem mensagem Alô Foguei, foguí, 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 foguí Você do que de mim Do que de mim Oh bebê Eu sou mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê Eu sou mais de você Do que de mim Eu sou mais de você Do que de mim Eu sou mais de você Do que de mim Eu sou mais de você Eu sou mais de você Juntei a grana Da massagem Meu coração Canta pra mim Vá, vem, 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 vem Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo é nosso Ela me deixou em minutinhos e um mês A praia ainda tem o cheiro doce, é bom Na mente ainda tem ela usando Bota uma mão Nessa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro doce, é bom Na frente ainda tem ela usando aquele bebidão Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou que hoje não tem beijo, não tem abraço Hoje é barato na pisadinha em casa A baquejada tá rolando, os paredão já tá tocando As mina tão descendo, os caras tão ganhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 A bote tá de couro com a cana e tá na mão Se aponta na cabeça Desce do cavalo pra curtir no paredão A baquejada tá rolando, o paredão já tá tocando As mina tão descendo, os caras tão ganhando Desce do cavalo Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Chama no pisadinha A bote tá de couro com a cana e tá na mão Puxa seu menino Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Coisa, sobrinha Toma, tchau, você tá ligado, hein? Ela é de Rio Grande do Sul, Espírito Santo Ela tá pra não me dar Mesmo abraço do meu bem Uma flor também vira Sempre seguida Então foi por ele Isso pra calhar Quando que disse Vem cá Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo E os convidados De queixo caído A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Aído E os convidados De queixo caído Vem levar ela embora Comigo Pisando o meio Fio que é Brasil E aí E aí E aí E aí essa música é minha, gordinha usar tamanho x0, vestido 43, mas ela mas ela quis outra vez inimigo da balança nunca fui na academia, mas ela mas ela que todo dia altamente cheirou superfimado, gostou, tinha fregada sem defeito pra que ter corpo sarado, se não tem um tempero foi na barriginha de cerveja que ela se apaixonou gostinho do amor, com um gostinho do amor tão travado meu corpinho, uma safadinha entoidou gostinho do amor foi na barriginha de cerveja que ela se apaixonou gostinho do amor, um gostinho do amor travado meu corpinho, uma safadinha entoidou gostinho do amor, chama na pressão Foi de invogado, mas... Foi de Brasília! Usado tamanho XL e vestido 46, Mas é lá Mesmo que ela quis outra vez em Guimbinho da balança No caso da academia, mas é lá Mas é lá cantando do dia altamente cheiroso E a pegada é sem defeito Pra quem te constará? Vou na barriquinha de cerveja Que ela se apaixonou Só pra lá do meu pacim Mas a barriquinha é noidor Eu vou na barriquinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Tô provado meu corpinho, mas a rodinha é noidou Gordinho do amor, no gordinho do amor Pássaro branco Ei, quer melhorar a situação? Vem pra cá Como é que tá seu din-din? A situação tava feia Não tinha dinheiro pra nada Não tava fácil a minha vida Não há pindar e badanada Aí a solução Eu encontrei, vou investir na educação Então aprende aí Que pra sobrar o din-din É na Estásio, pode vir E tá querendo se formar pra teu futuro tranquilo Tá com o din-din contadinho Tá com o din-din contadinho Paga as contas e já era Todo mês é assim Tá com o din-din contadinho Tá com o din-din contadinho Tá com o din-din contadinho Paga as contas e já era Todo mês é assim Tá com o din-din contadinho Pra Estásio, pode vir A situação tava feia Não tinha dinheiro pra nada Não tava fácil a minha vida Não há pindar e badanada Não há pindar e badanada Aí a solução Eu encontrei, vou investir na educação Então aprende aí Que pra sobrar o din-din É na Estásio, pode vir Vem, vem, vem Tá querendo se formar pra teu futuro tranquilo Tá com o din-din contadinho Tá com o din-din contadinho Vem, vem, vem com o din-din contadinho Oh, 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 oh me ligar, tô louco de saudade, eu quero voltar te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar prometo pra você que nunca vou te enganar, é uma fase ruim, sei que já vai passar e mais eu, já vi que não consigo viver sem você é o fim da minha vida eu posso prever, tô precisando tanto ter o seu amor porque você não larga tudo e corre, corre pra mim, e dessa vez eu sei que vamos ser felizes me dê mais uma chás pra eu te provar nega, eu te quero e me desespero eu vou me acabar dentro desse bar isso é tão profundo e o o meu futuro é seguir você até o fim do mundo por favor voltar pra mim safadão e comandante sábado tem, hein? live das lives avanço de novo mas eu já vi que não consigo viver sem você é o fim da minha vida eu posso prever tô precisando tanto ter o seu amor e por que você não larga tudo e corre pra mim e dessa vez eu sei que vamos ser felizes me dê mais uma chance pra eu te provar oh minha nega oh minha nega eu te quero oh minha nega eu te quero e me desespero vou me acabar cheio de avião e safadão vão pro bar depois isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você até o fim do mundo olha que nega, nega, nega eu te quero e me desespero eu vou me acabar dentro desse bar safadão vai para que isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você até o fim do mundo por favor volta pra mim volta pra mim tamo junto chão de avião que safadão oi bugi do ei quer melhorar a situação vem pra cá como é que tá seu din din gente a vida bugi do cavaco o alagone estourado a situação tava feia não tinha dinheiro pra nada não tava fácil a minha vida não há pindar e badanada aí a solução eu encontrei vou em vincir na educação então aprende aí que pra sobrar o din din é na estácio pode vir e tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho tá com din din contadinho tá com din din contadinho paga as contas e já era todo mês é assim tá com din din contadinho tá com din din contadinho tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho tá com din din contadinho tá com din din contadinho paga as contas e já era todo mês é assim tá com din din contadinho pra estácio pode vir quem é quem é quem tô são é o que eu não tinha dinheiro Pra nada Não dá pra passar minha vida Não aprenda E vai dar nada Ai, a solução Eu encontrei, vou ensinar Educação Então aprenda aí Que pra sobrar o Didi Ela está, pode vir Vem, vem Tá querendo se formar pra teu futuro Tranquilinho, tá com o Didi contadinho Tá com o Didi contadinho Paga as contas aí, já era Todo mês é assim Tá com o Didi contadinho Tá com o Didi contadinho Tá querendo se formar pra teu futuro Tranquilinho, tá com o Didi contadinho Tá com o Didi contadinho Paga as contas aí, já era Todo mês é assim Tá com o Didi contadinho Ai, tá contadinho, tá? Vem pra estácio Vem, vem com o Manói Vem com o Manói Vai na pegada da banda Do Chantichang Javião Xande, Xande de avião Soltem os pássaros, por favor Não prendam Xande de avião Olha a escala, pessoal Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é um passarinho Quem vive preso na... Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar meu passarinho Mais a isso Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar E vem voar, voar com o comandante Vem gatinha, vem mexer Balanço envolvente, tá fazendo enlouquecer Vem voar com o comandante, vem gatinha Vem ser o balanço do Iago Pembezode, cê vai ver Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Lucas Braga Abra a gaiola, Lucas Braga Doutor Weber, doutor Weber Nada de passarinho de solto Solto não preso, macho Vai, Didi Solta o bichinho, vai Acabou as teclas Malu, Alimentos Gira, se pé É pra fora Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem não grava, mas é o flaguinho Eu vou, eu vou soltar mais uma pra cá Ai, olha que eu vou soltar mais uma Quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Só na sacanagem, vai Hoje do cavaco, o alagoano estourado Vai, Cláudio Teto Eu vou botar, vou botar, vem E vem, vem no saco com o comandante Vem nadinha, vem vencer Swig e envolvente, minha banda sabe fazer Vem voar com o comandante Vem nadinha, vem vencer Vem, vem Seu Natal não está perdido Papai Noel chegou Olha o saco aí Vai, Camelinho Que negócio bom, rapaz Deixa o bicho voar Tiago Rocha Eita, Forrocha Magrinha Eu era pregóis da cidade Curtia balada, piscina tomava chanó Andava de carro importado Ponta de marca, perfume do morro Então põe em cima a feijada Comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora as coram comigo querem me pingar Rapeta no meu alazão Calma, novinha tenha calma Que o xandinho gosta Quando ela encosta a rapeta no chão Calma, mas tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rapeta Calma, novinha tenha calma Que o xandinho gosta Do chão, do chão, do chão Ai calma, novinha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rapeta Cadê o Silvano Wagner? Calma, novinha tenha calma Vai, 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 vai O alagoano estourado Eu era pregóis da cidade Curtia balada, piscina tomava chanó Estava de carro importado Roupa de marca, perfume do morro Então põe em cima a feijada Comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora as coram comigo Que a cara do pé do cara Essa aqui vai Ai calma, novinha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rapeta no chão Calma, mas tenha calma Que o vaqueiro gosta Calma, novinha tenha calma Que o vaqueiro gosta É de Natan Ai, é os meus patrões É de Natan, tem a calma que vai dar certo Que o vaqueiro gosta Quando olha a novinha de Tchê Eita menino Bora, China, CD Bota aí pro Espírito de Rojo, Vi Bucas praga Especialmente pra ver na guarda do forró, hein, menino Velha nada, nós também temos Isso aí, excelência Ao vivo Fugio do cavaco O alagoado estourado Vem que eu quero te dizer Que a minha vida Não tem graça Sem você Vem que eu tô num beco Sem saída É saudade Que não para de me aborrecer Será Que onde está Está sofrendo Como eu Ai, fui Ai, será Será meu bem Será meu Deus Que esqueceu Bora, campeão Baby, sem o apago dos seus braços Fico só Ai, é uma loucura Eu não me acho Deu um nó Vamos lá, Baguinho É amor É saudade de você É vontade de te ver Meu amor É amor É saudade de você É vontade de te ver Sem o seu amor Não posso mais GG Valeu aí, Baguinho Você é cheio de avião Vai na contramão aí Você vai, eu tô voltando Baby, sem o apago dos seus braços Fico só Ai, é uma loucura Eu não me acho Deu um nó É amor É saudade de você É vontade de te ver Meu amor É amor É saudade de você É vontade de te ver Meu amor É amor Saudade de você Vontade de te ver Meu amor É amor É vontade de te ver É saudade de você Sem o seu amor Eu não posso mais Viver Isso é que é forró Quem gostou de um gritão Eita forrózão, Wagner Puxa do cavaco O alagoano estourado Bala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Sucesso é o Gustavo Milano E o Comandante Comanda a sorte viva Meu amigo Doutor Fui em Belanda Ó nome diferente Chegou Fico Sorrindo E vai Esquece o orgulho E vai Se arruma, manda um áudio e sai E vai atrás do seu amor Antes que apareça outro amor gostoso por aí Antes que apareça um beijo novo pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento Riqui, cala a boca, coração Você tá falando de... Correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando de... Correndo atrás de ex É igual andar pra... Luquinha Braga apareceu! Sai o CD, só brigando por CD, esse espaço maravilhoso! E vai, vai, esquece o áudio e vai Se arruma, manda um áudio e sai E vai atrás do seu amor Antes que apareça um beijo novo pra se distrair Antes que apareça outro beijo pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento Grava o CD! Grava o CD! Grava o CD! E cala a boca, coração Você tá... Aê! Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando de mais Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando de mais Fica correndo atrás de ex Você não perdeu, você se livrou Cala a boca, coração Você tá falando de mais Fica correndo atrás de ex E é igual andar pra trás Fala Rogério Negão! Eita porra Solta os pássaros por favor, não prendam Olha a esquina do céu Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na... Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar meu passarinho Mais a isso Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar E vem do lado do ar com o comandante Vem gatinha, vem mexer Balanço envolvente, tá fazendo enlouquecer Vem do ar com o comandante Vem gatinha, mexer O balanço do Iago Pembezode, cê vai ver Vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Lucas Braga, abre a gaiola, Lucas Braga Doutor Weber, doutor Weber Nada de passarinho de solto Solto não preso, macho Vai DJ Solta o bichinho, vai Acabou as teclas Fala o alimento Gira a cidade Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do salinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do xandinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem não grava, mas é o flaguinho Eu vou, eu vou soltar mais uma pra cá Olha que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do salinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Solta a sacanagem, vai Fuge do cavaco, o alagoano estourado Vai, Bob Neto Eu vou botar, vou botar, vem E vem, vem dançar com o comandante Vem gatinha, vem vencer Swig e envolvente, minha banda sabe fazer Vem voar com o comandante Vem gatinha, vem vencer Vem papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vou botar, vou botar meu passarinho Ei, menino, eu cheio de avião, ok? Entendeu? Vai! Sangue! Seu Natal não está perdido Papai Noel chegou! Olha o saco aí, ó Vai, Camelinho Que negócio bom, rapaz! Deixa o bichinho voar